E olha, minha gente, acontece amanhã, aqui em Vitória, o nono encontro das pretas no Shopping Vitória. Moda, arte, música, inovação, tudo junto! Mais de 50 afroempreendedoras vão participar. Vamos bater um papo comigo aqui? Vem cá! Aqui no nosso estúdio, eu recebo a Luana Loriano, que é diretora da programação Luana. É uma honra, é um prazer recebê-la aqui no estúdio para fazer esse convite para o pessoal. Primeiro explica qual é a ideia desse evento, que a cada ano atrai mais e mais pessoas. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, obrigada por esse espaço. Bom, esse ano o Encontro das Pretas tem como tema futuras, no plural, no sentido plural da palavra, e também para falar o ex de Espírito Santo. Esse ano a gente traz como tema futuros, no plural, onde a gente vai trabalhar a questão da sustentabilidade, a gente vai falar sobre a questão de um futuro ecológico possível, mais equilibrado, vamos trazer também assuntos como afrofuturos, vamos falar sobre a potência das mulheres negras, vamos falar também sobre direito à cidade, vamos falar sobre sustentabilidade da forma mais ampla da palavra, e também vamos ter várias atrações culturais, artísticas, valorizando os artistas locais, artistas capixabas, e também vamos potencializar os afroempreendedores, que o Encontro das Pretas surge a partir dessa feira, a partir dessa mobilização para fortalecer o afroempreendedorismo. Agora a gente sabe que empreender no Brasil, de um modo em geral, é uma tarefa muito difícil, o tempo inteiro lidando com obstáculos, com impostos, com isso, com aquilo, driblando para poder no final do mês fechar a conta. E se tratando da mulher preta, quais são os principais obstáculos que ela enfrenta na hora de empreender? A mulher preta hoje, de acordo com os dados, os maiores negócios de empreendimento são liderados por mulheres negras. A maioria de nós, inclusive é um dos assuntos que a gente aborda no nosso podcast, que foi lançado hoje, inclusive aqui pela TV Vitória, a gente fala em um dos nossos episódios sobre isso, que nós, mulheres negras, lideramos em nossa boa parte esses negócios porque nós empreendemos desde sempre pela necessidade. Infelizmente, isso acontece porque, na maioria das vezes, somos a rima de família e a necessidade nos leva a isso. As dificuldades são muitas e, na maioria delas, é a falta de dinheiro, porque a gente precisa alimentar os nossos e isso faz com que a gente tenha essa necessidade de empreender, seja vendendo uma revista, vendendo um chup-chup, e muitas nós não nos vemos nesse lugar de empreendedora, mas desde sempre a gente empreende para poder sobreviver. Infelizmente. Mas muitas hoje a gente consegue empreender a partir das nossas habilidades, das nossas potências, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Não pela dor, não pela necessidade. E no Encontro das Pretas a gente consegue encontrar mulheres que performam as suas melhores coisas, as melhores coisas que elas sabem fazer a partir das suas potências, não pelas suas necessidades ou não pelas suas dores. Muitas delas deixam de fazer coisas que não querem mais e vão performar em cima das suas potências, do que elas mais gostam de fazer e vão viver disso. Isso que é o mais lindo e potente para a gente. E nesse nono ano, já nessa nona edição do evento, qual o segmento que você tem percebido que tem se destacado na hora de empreender? Nossa, a gente tem muitos, assim, é até difícil falar qual se destaca mais, assim. Nos expositores desse ano a gente tem expositores e expositoras que vão desde transistas até uma garagem automotiva, a gente vai ter expondo esse ano. Então, a gente tem uma imensidão, assim. Então, não consigo te dizer hoje qual se destaca mais. Óbvio que os de beleza, vestuário, acabam se destacando um pouco mais, mas a gente consegue ter uma variedade bem ampla aí, atendendo todos os públicos lá para poder as pessoas consumirem bastante coisa. Perfeito. Então, deixe o convite para o pessoal de casa, aproveita o espaço é todo seu para fazer o convite para ir ao evento, então. Então, convido a todos vocês para estar com a gente nesse próximo final de semana lá no estacionamento A do Shopping Vitória, um evento para toda a família. Vamos ter shows gratuitos, vários afroempreendedores para você poder conhecer a história de cada um. O Encontro das Pretas, como a gente estava comentando hoje lá com o time, não é apenas um encontro, é também a possibilidade de reencontro, para você encontrar a galera, levar seus familiares, poder se divertir, poder comer bastante umas comidas gostosas, porque nós também vamos ter expositores de gastronomia. Vamos ter rodas de conversas importantíssimas, não só para a comunidade negra, mas também para todos, para todos e para todas. Então, aparece por lá, vai ser lindo, de 10 às 10, no estacionamento do Shopping Vitória.